A mídia não mostra a verdade sobre as operações policiais no Rio de Janeiro. Eles chamam de uma operação de inteligência, sendo que foi uma operação de força bruta, uma chacina, uma operação burra, estúpida, que levou à morte de 24 pessoas, nenhum deles da PM ou da Polícia Rodoviária Federal. Polícia no mato, meus amigos! Trocamos com os canas aqui no mato, meus amigos! E o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado, aparentemente estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Porque eram 24 armados, mataram só um do outro lado, mas morreram todos esses, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma polícia extremamente violenta. No dia 23 de maio de 2022, a inteligência da Polícia do Rio de Janeiro detectou uma reunião de comandantes do Comando Vermelho, facção responsável por mais de 80% dos confrontos armados no Estado. Os dados coletados indicavam que haveria uma migração da Vila Cruzeiro para Rocinha. Ambas as comunidades são dominadas pelo crime organizado. A ação foi feita para impedir essa migração. Seu objetivo era prender integrantes da maior facção criminosa do Rio e bandidos que vieram de outros estados. Infelizmente, o plano não foi conforme o esperado. Naquele dia, o que aconteceu no morro foi uma verdadeira guerra, a maior da história da Vila Cruzeiro. Vocês passaram ele! O porta-voz da PM, Tenente Coronel Ivan Blas, afirmou que cerca de 60 homens do tráfico estavam no alto da comunidade. Quando o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, chegou ao local, deu de cara com um comboio de criminosos em vários veículos. Os bandidos estavam fortemente armados com fuzis e granadas. Eles usavam uniformes táticos e botas de combate. Houve um intenso confronto. Os suspeitos feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e 23 pessoas acabaram morrendo. Os policiais apreenderam 13 fuzis, 4 pistolas, 12 granadas e uma grande quantidade de drogas. Também foram apreendidos dois carros de luxo e 20 motos foram recuperadas. A ação conjunta seguiu todos os protocolos estabelecidos pela DPF 635. E o Ministério Público foi devidamente comunicado. Mesmo assim, a mídia inverteu os papéis. Eu vou ser sincera para vocês. Eu, quando saio na rua e vejo um carro da polícia no Rio de Janeiro, não me sinto mais segura, não. Me sinto com medo. E massacres e chacinas que terminam com a morte de 24 pessoas não podem ser consideradas normais e muito menos como operações positivas ou bem-sucedidas que ainda ganham um endosso do Presidente da República. Isso é um verdadeiro absurdo. Você não pode chegar matando pessoas. Quando decidimos investigar o tema da segurança pública, não imaginávamos que o problema era tão sério. Viajamos o Brasil de norte a sul e leste a oeste para entrevistar as maiores autoridades do assunto. Esperávamos encontrar dados alarmantes e informações relativas ao crime organizado. Mas o que descobrimos é muito mais profundo do que isso. O Brasil se transformou numa rota global do tráfico de drogas. A verdade é que milhões de brasileiros estão acostumados a viver com medo. Estamos em um cenário de guerra, como se estivéssemos entre lobos. A Brasil Paralelo decidiu investigar o maior problema de nosso país. Falaremos sobre a crise de segurança pública que atinge a todos os brasileiros em nosso projeto mais ambicioso dos últimos anos. No dia 20 de junho de 2022, estreia Entre Lobos. Uma trilogia inédita sobre a maior crise da história recente do Brasil. No mesmo dia teremos o evento de lançamento do filme, para mostrar o crime explicado por quem realmente conhece. Clique no link deste vídeo e cadastre-se gratuitamente para o evento. Faça isso e receba acesso exclusivo e antecipado à pré-venda de Entre Lobos. Seu cadastro é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos sobre o tema, diretamente para o seu e-mail. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve. Atenção, programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastos e Rastos. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. O Papaê, o Papaê. Ou apenas aquela tal da MPB? No Rasta News de hoje falaremos sobre canções, ritmos e sonoridades que compõem o imaginário popular da nossa população brasileira. Uma música que, através das décadas, por vezes, cantou versos sobre a vida do brasileiro, cumprindo o papel de trazer conforto e alegria ao seu povo. Esfelizmente, essa música, outrora alegre cantante, aos poucos deteriorou-se em uma música que serve ou de pano de fundo a elevadores, petiscos, barzinhos e bonzinhos, ou de embalo para uma cena musical industrial sensualista, recheada de luxúria, com tativos, surubistas e toda sorte de poligamias. O resultado dessas interações é um enorme conglomerado que vive sob uma sigla que todo bom entendedor sabe que nada significa. MPB, Música Popular Brasileira. Mas aqui daremos uma nova ressignificância ressignificadora. MPB, Música Putanheira Barriguda. A música brasileira é uma música muito bela, muito formosa, muito agradável, muito bonita, Jesus. Temos aqui grandes fanfarrões, poeteiros, embaixadores, vagabundos e cachaceiros. Temos Tim Maia, Bebeto, Jorge Bem, Cartola, Martinho, Mussum, com os originais do samba, e também os grandes acadêmicos, como o diplomata Batatinha e o arquibundo João Nogueira. Meus amigos, fora o amor a Deus e a família, as maiores fortunas de um cidadão brasileiro são a nossa música, o nosso futebol e a comida típica brasileira. Com alimentação, alimentação saudável, ável. Estas são heranças que confortam e revigoram a vida do nosso povo. Ah, meu senhor, eu já ganhei o mundo, já fui estudante e já fui arquiteto, e agora me orgulho de ser vagabundo. Eita! Mas nem tudo é alegria, senhoras e senhores. As músicas brasileiras, pouco a pouco, foram sendo transformadas. Por um lado, pela empáfia de Gordinhos e Charlinhos, com seu temperamento enfadonho. E por outro lado, o ímpeto sensualista da indústria musical e pouca vergonha por a louqueira da modernidade. A isto, chamamos de MPB, a nossa música putanheira e barriguda. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Putanheira e barriguda? Para explicar melhor essa situação em que se encontra a música brasileira atual, vamos começar pela segunda dessas palavras. Quais são os açúcares, carboidratos e bolas de gordura que, ajuntados, resultam numa música barriguda? Uma música barriguda é uma música fruto da empáfia de gordinhos criado a leite com pera e que são fundadores da palmolescência de um gênero genérico chamado de MPB. A MPB, hoje, serve para dar sono desde elevadores, sagões de hotéis, consultório de proctologista e nos barzinhos com música ao vivo. Quem nunca foi ao boteco com um amigo querido querendo apenas tomar uma gelada e aquela charla? Mas aí tem sempre um violão godin com aquele som de prástico e uma voz abafada de um músico corno cantando aquele repertório feio, recheado de déjà vu, de Maria Gadu, a minha no teu e Jorge Vacilo. Pois bem, esta é uma das facetas daquilo que aqui chamamos de cultura da música barriguda. Porém, contudo, todavia, esta situação não existe por um acaso e não ocorreu da noite para o dia. Para começar esta análise de maneira mais aguda, eu vou precisar voltar a um estudo feito há alguns anos pelos sociólogos Hermes e Renato. Como tantos outros estudos e teses desses sociólogos, esta análise também foi apresentada no formato de esquete de humor, chamada Bolsa na Bolsa. E a verdade que ela nos apresenta é uma verdade embasbacante, muito certa e muito verdadeira. Para não nos distanciarmos da questão da música barriguda, o momento que precisamos discutir aqui é quando Luiz Bolsa apresenta suas primeiras composições no estilo Música MPB Brasileira, o Papaiê e o Mamãeê. Em homenagem a esse amor incondicional de minha família pela Bossa Nova, fiz uma música para minha mãe. E não parei por aí, fiz uma música para meu pai também. Música MPB Brasileira, o Papaiê e o Mamãeê, o Papaiê e o Mamãe, o Papaiê e o Mamãe. Quando eu e os meus embaixadores vimos aquilo, além do humor de primeira, ficamos também estupefatos em perceber que Hermes e Renato estavam na verdade teorizando e nos revelando uma explicação clara, precisa e concisa sobre o que era aquele sentimento amargo de desagrado que a gente tinha com os atuais tropeços no frango da música brasileira. Para te falar a verdade, meu amigo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o querido João Bosco. Pô, eu gosto do João Bosco. Nós temos que reconhecer que ele levava o Papaiê para uma situação limite, mesmo que ainda de maneira agradável e cativante. E ele não chegou ali sozinho. Na verdade, aquela era a última fronteira da música brasileira e ninguém deveria cruzá-la. É tipo o Acre. É o tipo de coisa que o cara precisa entender, né? Tipo que o Black Saba já era a primeira e a última fronteira do tal Heavy Metal. Quem tentou fazer melhor, mais bem tocado, mais bem gravado, mais bem produzido, só estragou algo que foi feito para ser esculhambado. Da mesma maneira, quem tentou expandir o universo Papaiê apenas caiu na esfera Papaiê e do Mamãeê e do Titieê e da Vovoyê, que são uma breguice musical tão brega quanto o baixo fretless fazendo aquele boi 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 dos fusion jazzistas. Não por acaso, o baixo boi foi logo incorporado ao universo dos Papaiês pelos nossos baixistas. Baixista é a pessoa que é muito baixa? Ah, então o autista é a pessoa que é muito alta, não é? Todavia, o Papaiêê e de Hermes e Renato também exprimia na figura do Bolsa aquela atitude de menino gordinho de apartamento que toma nesquique com leite de soja e adora fazer musiquinhas constrangedoras e enfadonhas só para tentar se sentir um cara popular, maneiro e letrado, carregando sempre o sentimento saudosista de quem vive de olhar para o passado e arrotar vantagens sobre conquistas e eventos que ele mesmo nunca participou, nem participaria. Ah, ô Vinícius! Que poeta, meu! Nossa, e o Gil? Alguém viu? Iluminado no Festival da Record em 1967. E Betânia? Hum, delícia! Aquela voz gostosa de se ouvir. Que porra é isso, meu irmão? Tu bate o papo com a Dondoca, gordinho papaiê, saudosista, ou qualquer desses membros aí da Associação Brasileira, da Música Brasileira em Defesa da Cultura Brasileira, e toda vez que o cara cita um nome, o cara se geme, tem um trejeito, um cacoete, de maneira que tu não sabe se o cara tá segurando uma caganeira ou se tá com um vibrador escondido ali sendo ativado via controle remoto por um brother. E ainda fica com aquele risinho broxa ali no canto do rosto. Típico de um amante do amor que pensa que repetir uma chuva de nomes benquistos e aceitos entre seus amigos é sinal de empatia, de grandeza e de virtude. Se não esprobe a cara desses filhos de rapariga. Outro dia, eu fiz uma piadinha aqui no Rasta News falando da galera Badabaue que vai no auditório do Ibirapuera assistir show do Eu Meto Meu Pau. E teve um cara que ficou revoltado ali nos comentários porque eu havia cometido o sacrilégio de desrespeitar o santo nome do ermeto. Quando a piada foi dirigida à arquitetura do teatro Ibirapuera e não ao nosso querido bruxo nordestino Rochedo. É este misto de falsa religião de iluminados e saudosismo que caracterizam os papais e mamães saudosistas. Que muitos se assemelham aos metaleiros que querem restaurar a alta cultura no país escutando o Dream Theater e achando que misturar clichê de orquestra de musical brega da Disney e da Broadway é o suficiente para conferir dignidade ao tal Metal Sinfônico. Porra de sinfônico, caralho. E que se sentem agredidos quando alguém faz piada disso. Porém, com estes nomes consolidados como verdadeiros colossos de relevância, o que restava aos artistas posteriores da música brasileira, era o sonho de ascender ao panteão dos iluminados que compõem esta tal de MPB. É por isso que já faz um tempo que a rádio de MPB passou a tocar musiquinhas de quê? De skunk, de legião suburbana, los hermanos, los primos, tribalistas, tribaleiros, roqueiros, popeiros, pamoleiros e brocheiros e outros gordinhos à espera de serem incorporados a tal MPB. Uma sigla que alguém algum dia no passado supunhetou ter relevância cultural, mas que no geral sempre teve dificuldade de alcançar os cantões mais distantes do nosso Brasil. A MPB já está velha. A MPB já está desmilinguindo, um saco de pelanca. A MPB ficou barriguda, tá com o furico suado, sentada na praça, contando suas histórias, a tolos desconhecidos, pedindo louros e afagos e exigindo reconhecimento e verbinhas. Terminada a nossa explicação sobre o lado barrigudo da nossa música, vamos falar o lado mais óbvio da MPB, o da música putanheira. A música brasileira sempre teve a sua safadeza ali, a sua raparigagem, seu lado sugestivo, mas mesmo com a sua marotagem, a sua voluptuosidade e os seus humorismos, sempre havia uma distinção clara. O cara podia contar uma historinha ali de safadagem. Mas logo na próxima cantava uma canção sobre os amores, decepções e muitos filhos. Havia o reconhecimento da natureza inferior, dos pulsos mais baixos de um gado, e que há valores superiores mais nobres e mais dignos. Entre os diversos ritmos galerosos e sexualistas que tomaram conta do Brasil, o estilo considerado mais exuberante, ousado e explícito é o do funk carioca. Mas nem sempre o funk foi tão aloprado assim. Nos anos 90, o funk carioca se popularizou cantando sobre os anseios populares, em versos como E também servia para embalar os sentimentos românticos através do funk melody, um estilo de funk mais melódico, cantado por Latino, Marcinho e Cacau, Vinícius e Andinho, além de Claudinho e Buchecha. Devido ao seu estrondoso sucesso, o funk melody terminou forçando até os metaleiros brasileiros a se entregar ao romantismo das melodias, naquilo que ficou conhecido como movimento musical metal melódico. Porém, este lado mais charmoso do funk, que no pior dos casos saracoteava ao cantar uma dança da bundinha, foi pouco a pouco perdendo espaço para o corredor, o lado A, o lado B, os bondes, o proibidão, a chatuba de mesquita, a gilete azul e finalmente para a cozinheira, Tati Quebra Barraco, que surgiu na cena funqueira, cantando sobre como o seu fogão era tão bom. Nos anos 2000, a insinuação sensual dos anos 90 já havia deixado de ser apenas uma faceta marota do funk e havia se tornado o tema central da música. Seguindo a mesma toada, porém com um pouco mais de respeito e consideração com a família brasileira, produtores de outros gêneros de ritmos galerosos, como o Arrocha, a Swingueira, a Pisadinha, o Parangolé e o Vucu Vucu, perceberam que a putanha erice era o que mais vendia e também passaram a baixar cada vez mais os níveis de embaixaria, de forma que até meus queridos embaixadores ficariam constrangidos. A degeneração musical brasileira fez com que os estímulos e ritmos se reduzissem hoje ao ritmo sensual, cuja melodia é uma patifaria ordinária e a harmonia é um quadrado mágico, monótono e repetitivo, que nem o das bandas de metal melódico, né? O Homem Não Chora do Pablo e a porra do Stratovários é a mesma coisa e eu posso provar. Se houve um tempo em que as pessoas se perguntavam o que é que deu tão errado na carreira da Gretchen e da Rita Cadillac, que elas acabaram vindo fazer filme pornô, hoje as pessoas já se perguntam o que é que deu de tão errado para que os clipes da Anitta ainda não tenham se tornado simplesmente cenas de filme pornô. Afinal, a linha entre a música pop moderna e a pornografia é tão fina que o mais estranho é que ainda exista um certo pudor nas produções desses artistas. Mas a resposta é óbvia, é porque se existe uma coisa que essa galera gosta mais do que da depravação libertina, é o tal do dinheiro. Se tem uma coisa mais importante do que suas causas, lutas e agendas, é o tal do dinheiro. Mas pode anotar, no dia que parecer mais financeiramente viável colocar sexo explícito nos clipes, rapidamente todos os pop stars dos ritmos sensualistas irão incorporar cenas de pornografia. Portanto, é a isso que chamamos de música putanheira, uma música safada, uma música escrota, uma música biscate, uma música vadia, que afunda o jovem no comportamento de gado demais e joga as meninas na raparigagem, sem oferecer nada em troca para a vida dessas pessoas. Além de um tóxico ali e uma clínica de aborto. E da junção dessas situações que tomaram conta da música no Brasil, a MPB se tornou isso, putanheira e barriguda. Hoje, esses dois lados se completam e se servem para que a putanhice aumente cada vez mais na vida privada, que vai se tornando cada vez menos privada, se expandindo naquela poligamia involuntária, onde ninguém é de ninguém, um estupro coletivo, especialmente do teu dinheiro, dos nossos ouvidos, um tal do imposto. E servirá cada vez mais para financiar a carnavais e a orgia de artistas cada vez mais barrigudos, que servem tanto de franquia para a indústria multinacional progressista e dos bilionários e das universidades americanas, quanto para políticos locais sempre prontos para financiar o festival musical da bigodagem. E falando em bigodagem, chegou a hora do nosso troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para ele, que tem os olhos mais bonitos, ele que entende as mulheres, o único idoso que todas as princesinhas da minha facul queriam pegar, Chico Buarque de Rolândia. Pô, Chico Buarque de Rolândia, pô. Vocês falam mal dele aí, mas eu gosto do Chico, cara. Aquele tom de voz ali, levemente aveludado, um pouquinho deprimido, um pouquinho desafinado, porém sensível. De um malandro simplício, que faz de sua luta aquela oportunidade para uma conversinha no pé do ouvido. Gato demais. Funcionou por décadas. Eu mesmo tenho uma amiga que é esquerdista, e a melhor amiga dela também é esquerdista, e as duas são biscatíssimas. A minha amiga chegava a dizer para o próprio namorado que a única pessoa com quem ela lhe colocaria um chifre seria o Chico Buarque de Rolândia. Ele nem se irritava, porque ele também era progressista. Tá certo, né? Querer dar para o Chico é uma regalia e um dever cívico do esquerdista raiz brasileiro. Com o seu eu lírico feminino, ele se tornou o rei da conversa fiada. Nossa, como é difícil ser mulher nessa sociedade patriarcal. Nossa, adorei esse seu brinco aqui. Deixa eu ver. Nossa, como a sua pele é saudável. Posso tocar? Eu tenho uma grande curiosidade com relação à mulher, né? Como ela pensa, como ela age. Eu sou um espectador, um vedor de mulheres. Gosto de ver como elas se movem. Conversa fiada, cara. Certamente, Chico pode não ter sido o primeiro a perceber o poder da engabelação pomadista. Mas, certamente, nunca antes na história deste país, um único homem finalizou tanto tabaco através de umas conversinhas com esses ares aí de sensibilidade feminina e empatia. Pode parecer pouco perto do estrago que fez Renato. Mas é muito para quem não tinha grandes dotes e virtudes físicas como o homem mais bonito deste mundo. Hoje, tudo já ficou datado. O que era sensibilidade e empatia já virou problematização. Estaria Chico roubando o lugar de fala de uma mana, ocupando os espaços das mesmas e, com isso, calando as vozes femininas? Pode ser. Pode não ser. Mas nem se for, nem se não for, vai ser ou não ser. Tudo vai não ser e vai ser canalice, machista, racista e fascista. A cada nova onda do movimento progressista. Quando eu ainda era criança, né? Eu não conhecia muito das músicas dele. E a referência que eu tinha era aquela que a gente aprende na Rede Globo, né? Sobre ele ser o cara das músicas de protesto, né? O malandro que fazia letras contra a ditadura e os milicos nem percebiam. Menos, né? Capitão Reginaldo tava cagando pra isso, né? Muito ocupado, tá ligado? Pai de família. Tem coisa mais importante pra se preocupar. Mas a verdade é que, fora esse fusoê em torno das tais músicas de protesto, o Chico fez um samba muito bonito, Jesus. Tem as suas fanfarronices, seus momentos apoteóticos, tipo em Deus lhe pague, quando o Chico inventou o Thrash Metal. E provou que sozinho poderia fazer algo mais interessante pelo rock brasileiro do que a discografia inteira de titãs, paralamas e engenheiros do Piauí. Não que isso seja muito difícil, né? Chico foi uma criança gordinha, criado pela babá. Filho de gente importante, papai e mamãe tem página própria na Wikipedia. Mais tarde, nos anos 80, papai e mamãe seriam dois dos fundadores do PT, sambistas do asfalto, o menino Chico fazia um samba bonito. Mas seu samba tinha algo daqueles tons que resultariam na cultura do papaiê. Chico Buarque certamente contribuiu para a situação atual das coisas e se tornou um dos grandes símbolos do que chamamos aqui de música saudosista barriguda. Na adolescência, Chico Buarque já demonstrava pouco apreço pela propriedade alheia. Nessa época, ele passou a se ajuntar com amiguinhos badernistas pra sair por aí roubando carros e destruindo o automóvel durante o rolê. Mas você já roubou carro, não roubou? A onda do meu tempo era essa, era roubar carro. Nós passeávamos, roubávamos os carros e saímos por aí quebrando o carro, né? A gente era um grupo, assim. Esse mesmo grupo, eu lembro de um dia, não sei o que, de quebrar coisas, jogar... Aí queriam jogar pedra num poste. E tinha um rapaz, ele falou assim, não, coisa pública não. Eu lembro disso até hoje, que na hora... Mas que história é? Ficou como coisa pública não. Mas bateu... Mas bateu... Claro. Mas bateu certo. Existia essa coisa, coisa pública não. É verdade, por que vai quebrar o poste que é de todo mundo? Agora, por cair da Kombi naquele chato, a gente podia reventar, entende? Tudo muito divertido, né? Vejam só vocês, a primeira aparição de Chico Buarque na imprensa não foi como cantor, mas foi ao ser preso aos 17 anos roubando um carro. Pivetes furtaram um carro, dizia a matéria. Tem playboy que queima índio, tem playboy que é lobista, tem playboy que vira político, tem playboy que é comunista. A cultura barriguda nos coloca nessa situação de termos ficado 50 anos adorando um pivete trambiqueiro, cujas virtudes se apresentam quase sempre na forma de idealizações, ideologia e conversa fiada. Diz aí, que loucura seria descobrir que algum biruleiro de direita aí, dos óculos escuros, teve o hábito de roubar carro até os 17 anos. Seria uma loucura? Que loucura, que coisa absurda. Influenciado pela sua família, Chico cresceu, venceu, mas passou a vida revoltado com as coisas que não entende e compartilha do sentimento de senhorito satisfeito, filho mimado da civilização que não passou um dia da vida sem desfrutar dos seus confortos. Mas, sem nada a entender, opta por ser um revoltado, que além da revolta, não tem nada a oferecer como solução. Ao Chico Buarque de Rolândia, que levou a vida flautando melodias e que ao não entender nada se tornou um senhorito e passou a expressar sua revolta apertando mão de políticos, ideólogos bigodeiros, deixamos aqui o nosso troféu bigodário. Rasta, por que os políticos falam pra gente como se fossem um bando de retardados? Porque vocês votam neles, né? Rasta, o Lula veio na minha cidade hoje, juiz de fora, e quase ninguém foi no evento dele. Acho que essas pessoas não leram as pesquisas, né? Elas deviam estar lá. Rasta, é melhor ter impostos progressivos ou regressivos? Não. Liberta, DJ! Ovário de peneira, o meu rap é feminista. Pode vir o leite sem medo, eu aborto até na pista. Aborta, aborta, aborta o meninão. Abortei minha família e hoje estou na solidão. Aborta, aborta, aborta os guri. Quando chegou o meu enterro, não tinha ninguém pra ir. Ovário de peneira, o meu rap é feminista. Meu zebu tá me chamando, vem de mim sua abortista. 20 de junho de 2022. O problema é que essa crise de criminalidade sem fim atende aos interesses de muita gente. Estreia Entre Lobos Só na Brasil Paralelo